Já o Vasco da Gama emprestou o goleiro Raus para o Vila Nova, empréstimo até o fim do ano. Por falar em Vasco, queria destacar Andrei Santos, joia do Cruz Maltino, hoje emprestado ao Strasbourg, ele enfim se encontrou na Europa. Foi titular absoluto nas últimas três partidas do clube francês, muito elogiado por imprensa e torcedores, e nesses três jogos o Strasbourg não perdeu. Duas vitórias e um empate. Alex Teixeira, ex-atacante do Vasco, negocia o seu retorno ao futebol para jogar no Goiás, ele não atua desde o fim do ano passado. O Vasco segue na preparação para estreia no Brasileirão e venceu mais um jogo treino, dessa vez contra o América Mineiro. Cadê? Para começar o Brasileiro diferente, o Vasco tem usado tempo livre para melhorar pontos que foram decisivos para a eliminação do time nas semifinais do Carioca. No final de semana, o Cruz Maltino enfrentou o América Mineiro em São Januário. Primeiro gol saiu aos pés de Clayton, que aproveitou o erro do goleiro e marcou. Na segunda etapa, o time da casa tenta ampliar nessa jogada. O segundo gol veio de Verrete, que mandou no cantinho. O elenco vascaíno é uma das equipes que está tendo mais tempo para se preparar para a estreia do Brasileirão, para fazer diferente esse ano e não repetir os erros de 2023. O Vasco joga no domingo, às 4 horas da tarde, diante do Grêmio em São Januário, com a força da torcida para seguir novos rumos no Campeonato Brasileiro. Pedrosa, daqui a pouco eu vou mostrar como ficou o nosso lindo Cristo Redentor, né? Verdade. Mas antes disso eu quero saber uma coisa. Como está o Vasco no mercado? Eu acho que essa é sempre a maior curiosidade do torcedor vascaíno. Perfeito. Olha, Fernanda, vamos lá pelos três nomes que a gente trouxe aqui na última semana. Na verdade, nas últimas semanas. Primeiro, o Emmanuel Martini, jogador do América Mineiro, está acertando sua ida para o Fortaleza. Daqui a pouco o Veneu pode até trazer mais detalhes sobre isso. Então, não vai para o Vasco da Gama. O Kaique, volante do Juventude. O que eu soube hoje é que nessa tarde o Vasco vai avançar pela contratação dele. Já era algo que o próprio jogador já tinha dado o sinal verde. O empresário dele também já tinha dado o sinal verde. Faltava acertar a última questão com o Juventude. Pelo que eu soube, essa questão vai avançar. E o outro é o Marlon Freitas. É o grande trunfo do Vasco da Gama nessas janelas de transferências. Onde a comissão técnica e a diretoria querem muito esse jogador. Contam com a vontade do jogador. Contam com essa situação dele querer jogar no Vasco da Gama. Mas o Botafogo dificulta liberar. Porém, o que eu pude receber agora é que parece que as coisas vão andar nessa semana no sentido dele ser vendido para o Vasco da Gama. Não tenho confirmação disso ainda. Mas o Vasco segue otimista. E por isso não desistiu da negociação. Exemplo. Para contratar o Martínez, caso o Marlon tivesse sido recusado à proposta mesmo, seriam cerca de 2 milhões de dólares. E é o mesmo valor que o Vasco ofereceu para o Marlon. Então, o Vasco, como já estourou esse orçamento desde o início da temporada pela atuação bem fraca do ex-diretor de futebol, o Vasco está meio que nas cordas pela janela doméstica que está fechada. O grande problema do Vasco nessa temporada foi a janela inicial. Foram 3 meses, mais de 100 milhões de gastos. Uma falta de sinergia da diretoria com a comissão técnica. Vários, vários jogadores pedidos. E o diretor técnico tomou à frente várias negociações. E outras até dificultou. A verdade é essa. Claro que a 777 também tem culpa, como até disse aqui, na situação do Pedro Henrique. Mas o grande problema do Vasco nessa temporada não foi falta de dinheiro. Foi como se gastou esse dinheiro. Perdeu-se os jogadores, lacunas continuaram. O Vasco da Gama hoje tem um elenco igual ou até pior do que o final do ano passado. E nesse momento, o grande problema do Vasco foi o Alexandre Matos. Mas o clube também tem outros problemas. Não tem diretor comercial, não tem o novo diretor de futebol. Tem problemas nessa questão da janela. E também limitação de orçamento. Por quê? Porque esse orçamento foi estourado no começo da janela. Então agora é o Vasco, vai tentar trazer o Kaique e vai tentar contratar o Marlon. O que está acontecendo? Qual é a expectativa aí? A expectativa é essa, Fernanda. É de um otimismo, porque o Marlon quer jogar no Botafogo. O Kaique, o próprio jogador e empresário dele também já aceitaram a proposta do Vasco. Só que o Tem Que Esperar agora é o Botafogo aceitar. Melhorou a proposta do Botafogo? Eu não tenho essa informação. O que eu soube é que nessa semana o otimismo era maior. Tinha sido uma proposta muito pequena, né? Não, não era muito pequena. Dois milhões de dólares para um jogador de 28 anos não é pequena. Eu digo aos olhos do Bota, né? Porque do outro lado tem alguém que vende. Tem alguém que compra e tem alguém que vende. Quando o jogador força, o negócio dificilmente não acontece. O Leó Fla no mercado é um baita valor. Se a gente for paralisar, é um baita valor. A proposta não é pequena. Doze milhões de reais para um jogador não é pequena. Agora, a questão do Botafogo não precisa de dinheiro também, né? É, é isso aí. Vamos fazer uma coisa, mostrar aqui na tela do SBT como ficou o Cristo Redentor. Ô, Pedrosa, no domingo, que coisa linda, né? Lindo demais. Aquilo é uma imagem de é, um jogo de luz que faz no Cristo, né? Outras homenagens já aconteceram no Cristo Redentor, sempre com coisas grandiosas. E no domingo não foi diferente, né, Pedrosa? Explica para o povo o que aconteceu no Cristo Redentor. É, ontem foram 100 anos da resposta histórica, que a gente detalhou aqui na sexta-feira. E o Vasco da Gama fez diversas ações, tanto o CRVG, que é o associativo, quanto a SAF do Vasco da Gama. E por isso, nas redes sociais, foi muito legal. Só que isso aí foi uma surpresa. Nem eu mesmo tinha essa informação de que isso aconteceria. Então, eu tenho que parabenizar aqui, porque... Muito bonito. Isso faz parte da história do Rio de Janeiro também. O Vasco ter lutado por negros e operários. Do Brasil. Do Brasil, do mundo, de tudo. Muito bem. Então, o Cristo é um símbolo e foi muito legal. Inclusive, por falar nesse assunto, parabenizar o Vasco, que os jogadores sub-17 do Flamengo foram vítimas de racismo lá nos Estados Unidos. E o próprio Vasco fez uma mensagem postando e homenageando, não, né, mas dando apoio a esses garotos sub-17. Um comentário muito bonito da página oficial do Vasco. Vamos lá para o próximo assunto, Edmundo. Está rolando uma discussão muito grande aí entre vascaínos sobre o Patrocínio Master, que do Vasco, que supostamente já estaria próximo aí de acertar com 45 milhões por ano. E muita gente está falando que tem que ser mais que do Fluminense, que é 53. Mas aí, Edmundo, eu quero perguntar o que você acha sobre isso. Eu concordo que tem mais torcida, muito mais torcida que o Fluminense, etc. Mas hoje o Fluminense tem uma vitrine maior, né, Edmundo? Porque vai passar na TV mais vezes, vai estar na Libertadores, etc. Eu acho que isso muda um pouco o valor. Eu acho que é importante, se der para colocar no contrato, um ajuste de bônus, que eu acho importantíssimo, que aí sim passaria. Por exemplo, Vasco vai para Libertadores, aumenta mais 5 milhões. Vasco da Gama passa para a semifinal da Copa do Brasil, aumenta mais tantos milhões. Mas eu acho que isso sim. Mas hoje o Fluminense fica mais em evidência porque está mais vezes na TV, né? Eu não sei o que você acha sobre isso. É, eu acho que assim, tem prós e contras. Mas eu acho que o que é mais importante nisso tudo é que o Fluminense tem projeto esportivo. De novo, a gente volta lá atrás. A torcida do Vasco é maior. A exposição do Fluminense hoje é maior. Mas o Fluminense é atual campeão da América. E não dá para negar que a exposição da marca, né? A gente está falando de duas bets. A exposição da marca hoje do Fluminense é maior do que a do Vasco. Até porque vai jogar mais jogos durante o ano. Tem mais possibilidades de conquista. Então, agora, eu não vou deixar de criticar. O Fluminense jogou quarta-feira, quarta ou quinta, ou terça, terça, quarta ou quinta. Acho que foi quarta. Jogou agradecendo o patrocinador antigo. Botou lá, obrigado. Fazendo uma alusão ao B de Betano, né? Que era a antiga patrocinadora. Vai entrar agora a Superbet. O Vasco, olha como trabalha mal o Vasco. Olha o marketing do Fluminense trabalhando bem. Isso influencia no valor final. O Vasco não. Rompeu para o Pixbet. Para botar uma outra bet. E até agora nada. Só o dinheiro que foi desperdiçado. Com a multa paga. E esses três meses... Parece que não pagou a multa não, viu, Edmundo? A multa não pagou. Porque o Pixbet estava com uma dívida e os negócios assim. Mas caramba, mas é... Se eu deixo de receber... Se eu deixo de pagar porque eu deixei de receber... É um prejuízo. Sim, sim. Concorda? É um prejuízo. Pô. Se você me deve um dinheiro... A gente faz um negócio... Você não vai me pagar? Tu tem que me pagar. Concorda? Sim, com certeza. A ordem natural das coisas... Houve um prejuízo de três meses, pelo menos. Mais cinco dias que a gente já está em cinco de abril. Então, assim... Está muito mal administrado ali o departamento de marketing. A informação que eu tive... Que nem diretor de marketing esportivo tem. Então, assim... É ruim. Cara, não dá... Hoje para o torcedor vascaíno... É... Reclamar... Que... Que... O Vasco vai ganhar menos do que o Fluminense. Tem que comemorar... Que vai ganhar o dobro do que tinha no contrato antigo. É essa a diferença. Porque hoje... E outra coisa... Independente se os jogadores do Fluminense... Tem 37, 38, 39, 40, 41... Sei lá quantos anos tem. Até me perdi. Perdi a conta. Porque o Fábio tem 42. Felipe Melo tem 40. É... O Thiago Silva também... 40. Então... Aí... Enfim... Independente disso... São jogadores de muito nome. E o patrocinador prefere... Expor a camisa... Em alguém de nome... Do que em alguém que não tem nome. E o Vasco só contrata jogador que não tem nome. Assim... Não dá para reclamar. Eu acho que tem que comemorar. Caso... Se concretize essas negociações, né? É... E agora... Sei lá, cara... Agora... Esse dinheiro vai ser usado para quê? Concordo ou não? É... É foda. Não dá para saber. Vai ser usado para quê? Não adianta também arrecadar uma fortuna. Clube de futebol... Não é para dar lucro. É uma instituição... Instituição sem fins lucrativos. É... A empresa... Merece ter lucro porque investiu. Mas no caso... Do Vasco... Não está investindo nada. Vendeu 190 milhões... Contratou 100. Ou estou mentindo. Os números não são... Mas eles visam lucro. Isso eles deixaram claro. A hora que virou empresa... Os caras quer lucro. Só que você vai ter mais lucro... Se você tiver títulos. Por isso... Por isso a minha briga... Minha luta constante aqui... Pelo projeto esportivo. Que ainda existe. Nessa SAF... Do clube de regatas... Vasco da Gana. É algo... Acho que... A gente já falou aqui... Algumas vezes isso. É algo tão simples. É tão... B a par. Qualquer pessoa que você conversa... Eu entendo... Ah... Tem que ser médio e longo prazo. Eu acredito que... Médio e longo prazo... Títulos. Mas a curto prazo... Com o investimento que está tendo... Não pode sofrer. Entendeu? Tem que ser um time competitivo... Pelo menos. E cara... É muito óbvio... É muito óbvio que... A exposição aumenta... Quando você vai para uma Libertadores da América... O time é mais falado... O time é exposto... Inter... Tipo... Em todos os países... Quando chega um jogador... Internacionalmente. Internacionalmente. Eu ia travar... Eu parei. Então... Eu acho que isso é muito simples... Cara... É muito simples... E realmente é um negócio que... A gente espera que mude... Inclusive a notícia que a gente trouxe na quarta-feira... Sobre o Coutinho... Porra... Todo mundo comentando... Tal... É uma chance... É... Mas e aí... Será que dá para confiar que... Pode chegar um jogador desse quilate... No vasto da gama? Não sei... Hoje não... Mas... Meio do ano... Quem sabe... Quem sabe... Chega um Coutinho... Eu... Porque o pessoal não entende... Edmundo... É que a gente quer que calem a nossa boca... É isso que a gente reza... O pessoal acha que a gente está torcendo contra... Às vezes... Eu falo... Não gente... Pelo amor de Deus... A gente quer que dê certo... Inclusive eu concordo que tem que ter uma união... Todo mundo jogar junto... Mas tem que ter cobrança também... Cara... É normal... A gente quer que calem a nossa boca mesmo... Né Edmundo? É... Não cara... As pessoas acham que a gente está contra... Não é porque eu sou amigo do Pedrinho... Porque eu faço parte da... Da Sempre Vasco... Que elegeu o Pedrinho... Na verdade quem elegeu foram os torcedores... É... Eu dou as minhas opiniões aqui... Pautado nisso... Muito pelo contrário... Eu quero o melhor para o Vasco... Se o Lúcio Barbosa for lá e contratar o Cristiano Ronaldo... Mestre Neymar e companhia... É... Vai ter os maiores elogios do mundo... Né... Independente se... Se ele já foi criticado ou não... Mas acho que hoje... No momento... Ele merece críticas... Essa é a minha opinião... Se as pessoas discordam... Paciência... Fazer o quê? E eu respeito a sua opinião... Por isso exijo que respeite a minha... Exatamente... A gente respeita de todo mundo... Inclusive que vem no chat... Fala contra... Inclusive a gente coloca qualquer mensagem aqui... Eu nunca privei mensagens aqui... Inclusive políticas... Gente que vende outros caras aí... Que eu até sei quem é... Para vir aqui... Encher o saco... Não tem problema... O Vasco fez uma proposta ao América Mineiro... Para contratar Emanuel Martínez por empréstimo... O clube mineiro recusou a oferta... E tem o desejo de vender o meio campista... As partes estiveram em contato nos últimos dias... E conversaram no sábado... Quando as equipes se enfrentaram em jogo treino em São Januário... O Vasco venceu por 2 a 1... Por opção da comissão técnica... Martínez não viajou com a delegação do Coelho ao Rio de Janeiro... Martínez tem contrato com o América... Até o fim de 2025... O clube é dono de 100% dos direitos econômicos do argentino... E desembolsou 1,5 milhão de dólares... Cerca de 7 milhões de reais... Pela contratação do... Meia, ex-Barcelona do Equador... Em agosto de 2022... O presidente do Coelho... Marcos Salum... Disse ao Vasco que não vai liberar o jogador sem um valor determinado... O América quer 2 milhões de dólares... O meia do América Mineiro é um dos três nomes que o Vasco avalia no momento... Além de Martínez... A SAF também abriu conversas com Marlon Freitas... Do Botafogo... E Kaique... Do Juventude... Emanuel Martínez também desperta o interesse do Fortaleza... O clube cearense fez uma proposta de empréstimo... Recusada... Mas ainda está no páreo e estuda enviar nova oferta... Vasco não desiste do volante Marlon Freitas... Do Botafogo... Segunda-feira... O volante continua sendo o principal alvo do Vasco nessa janela... O Cruz Maltino sabe da dificuldade do negócio pelo volante... Que tem sido titular no rival carioca... O Vasco vai avançar nas tratativas pelo volante Kaique hoje pela tarde... O clube vai se reunir com o Juventude e os empresários do volante... Tanto o jogador e seu empresário já deram um sinal verde... Para o negócio acontecer... Se gostou do vídeo... Se inscreva no canal... Ative o sininho de notificação e deixe um like... Obrigado a todos e até o próximo vídeo...